Música Deixa eu bater o papo aqui com o meu amigo Zé Miashiro Que tá capitaneando aqui junto com toda a equipe, né? O Six, um dos bares mais frequentados aqui da nossa Baixada Santista Pra quem gosta de assistir jogo de futebol, pra quem gosta de assistir UFC Pra quem gosta de jogar pôquer, né? O pôquer tá sendo cada vez mais tradicional aqui, né Zé? Sim, o pôquer hoje na região cresceu muito Tem muitos jogadores que viraram profissionais Ah é, Zé? Tem, tem, em Santos tem Tem o Rodrigo Garrido, que foi campeão brasileiro Tem o Stetson, que tá lá em São Paulo E muitos deles frequentadores daqui Ah, são amigos nossos Tem o menino agora, a revelação do pôquer nacional, que foi o Rochinha Foi agora, tipo um Oscar do pôquer Ele ganhou agora É Agora, o barato é que assim Algumas vezes a pessoa que tá iniciando no pôquer Já que a gente tá falando dessa área, daqui a pouquinho A gente vem pra falar de porções, de bebidas De promoções, campanhas, música ao vivo Mas o pessoal que tá começando no pôquer Às vezes fica acanhado, acho que vai vir aqui Vai encontrar sua profissional Mas não, né? Vocês têm aí uma confraria bacana De pessoas que recebem esse pessoal novo, né? Sim, a gente tem o pessoal que dá uma dica Que chega uma pessoa nova A gente vai dar uma orientação legal Quem tá começando A gente chama de, as pessoas novas, a gente chama de recreativo Nosso clube tem bastante recreativo Não tem muito profissionais Mas sempre num torneio maior E aparece os profissionais É, exato Ó, a gente tava batendo papo aqui Antes do início da entrevista E eu tava falando pro Zé, puxa vida, né? Jovens, pessoas empreendedoras, né? Que podiam muito bem estar investindo Seu capital em outras regiões Fazem questão de prestigiar aqui A Baixada Santista A cidade de Santos, né? Aqui você gera quantos empregos aproximadamente, Zé? Olha, hoje o CICS Direto tá empregando Em torno de umas 50 pessoas 50 pessoas, ou seja 50 famílias, né? O Zé tá me falando Do número de colaboradores que ele tem diretos Aí tem também O cachê dos artistas que se apresentam aqui Dos músicos, né? Tem, tem Passa duas, três bandas à noite E tem músico ao vivo que dia? Quarta, quinta, sexta, né? Sábado e domingo Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Cada dia com uma, duas, até três bandas, né? E aí O Santos é um celeiro de grandes músicos Aí Ah, o CICS não pode mais Então Já é um lugar a menos Pra esse pessoal tocar Puxa vida, né? Vamos pôr um pouquinho a mão na consciência E dar incentivo a quem trabalha, né? Vamos falar de coisa boa No carnaval você tem uma programação aí extensa E pedindo pras bandas se apresentarem, né? Também com um ritmo mais voltado Pra esse Pra esse clima, né? De carnaval Sim É Vai ter As bandas de De samba Vão ter Música a mais pra carnaval mesmo Na joga, as coisas de pele Tudo Vai ter É Nandox, coisa de pele Acho que Gil e Vini Sim Vai ter Ricardinho Ricardinho Sexta Sábado Domingo E segunda Terça-feira A casa vai dar uma respirada, né? Vai descansar Você que é turista Que tá aqui em Santos Você pô Não sei pra onde ir O CICS é um lugar tradicionalíssimo É uma casa grande Uma casa espaçosa Uma casa que tem uma série de opções, né? Pô Todas as marcas de cerveja Praticamente eles têm Todos os drinks, né? Com variações eles têm Várias porções Tem pra todos os gostos, né? Uma outra tradição muito forte aqui do CICS, né? Que já é uma tradição desde muito tempo também Da época que era Ponte 44 É o pessoal se reunir pra assistir os jogos, né? Sim Os eventos, né? Maiores de futebol De futebol americano UFC E é legal que o CICS é um lugar democrático, né? Tem corintiano, tem palmeirense Tem... Todo mundo um tira só do outro Brinca, mas nunca teve problema aqui, né? Em jogo, nunca teve Nunca teve E teve vários Do Flamengo Do que teve na final Sim E o pessoal um respeitou o outro Acho que isso que é importante É isso que é importante